São 71 estandes, um universo que desperta curiosidade e prende a atenção até dos mais pequenininhos. Eu achei muito legal, porque a gente pode conhecer novas coisas e também conhecer novos assuntos que a gente não conhece. Para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a Força Aérea Brasileira trouxe, entre outras invenções, esse robô, o Recicloide. Todo feito com sucatas de computadores, celulares e até fita cassete, coisa que o pessoal mais novo nem sabe o que é. Também tem um simulador de navegação e a sensação é bem real, viu? O projeto Sirius também está na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. No estande, os visitantes podem ver, nestes óculos de realidade virtual, como está a construção do principal projeto da ciência brasileira. Ele é um acelerador de partículas que vai funcionar como um enorme raio-x capaz de enxergar até as menores partes da matéria. O raio-x é muito parecido com o que a gente tem no hospital, só que para ver coisas bem pequenininhas, na escala dos átomos e das moléculas. E aí a gente consegue desenvolver novos medicamentos, novos materiais para energias alternativas, novos materiais para computadores, novos fertilizantes. Outro destaque, quando o assunto é ciência e tecnologia no Brasil, é o satélite geoestacionário de defesa e comunicação estratégicas. Ele está em órbita desde maio do ano passado e representa um salto para o país. Esse satélite de comunicações geoestacionário, ele é um grande salto, é um salto quântico para a questão principal de, primeiro, fornecer internet e banda larga para todo o país, todas as pessoas do país. E, principalmente, oferecer ao Brasil uma segurança muito forte naquilo que diz respeito a comunicações de segurança. Até domingo, pelo menos 100 mil pessoas devem passar por aqui. E, olha, nem se a gente quisesse, eu conseguiria mostrar para vocês toda a feira, porque aqui tem de tudo, tudo mesmo. É uma verdadeira viagem ao mundo da ciência, de uma forma didática, lúdica e muito simples. Afinal, o objetivo desta semana é popularizar a ciência. O ministro da Ciência e Tecnologia participou da abertura do evento e homenageou o estudante João Guerra Barreira, embaixador da NASA no Brasil e mais jovem escritor bilíngue do mundo. A tecnologia ama o mundo. É a oportunidade que tem o governo brasileiro, os parceiros desta semana, em mais uma edição, de oferecer para as crianças, principalmente, a oportunidade de conviver com a pesquisa, com a ciência e inovação, despertando talentos, dando a oportunidade das crianças entenderem o que é inovação, o que é pesquisa, o que é ciência. E, quem sabe, mostrando a essas crianças, seus pais, a vocação que eles possam ter num futuro próximo, para, entrando na área, ajudar a contribuir com o desenvolvimento do país.